Olá, nesse vídeo de hoje eu vou estar demonstrando como proceder sobre a questão de câmeras de IP nos DVR da Intelbras é o seguinte pessoal, hoje em dia está tendo muito câmera IP só que a questão dos roteadores que não são preparados para essa potência toda eles acabam travando eu vou estar demonstrando aqui nesse vídeo como você deve proceder para melhorar o desempenho da sua câmera IP que está conectada ao seu DVR vamos lá, primeiramente você vai aqui no menu principal você vai procurar essa parte aqui, câmeras você vai procurar novamente e-code e aqui estamos na configuração geralmente as câmeras IP elas estão nas últimas opções deixa eu ver aqui esse DVR que está no quarto canal a câmera IP então vamos lá aqui o tipo de configuração que você vai colocar essa aqui você pode deixar regular porque ela vai variar a resolução essa segunda aqui é detecção de movimento e essa aqui é alarme essa aqui você deixa como está isso aqui você pode colocar na primeira opção H264B que é o formato que mais comprensa as imagens dentro do seu HD do que as outras aí vamos falar aqui na questão da resolução a resolução que está aqui atualmente é a resolução de 1280 por 720p você pode optar por baixar ela mas eu recomendo deixar do jeito que está a taxa de frames eu vou lhe explicar pessoal a questão de taxa de frames a taxa de frames é a quantidade de vezes que essa câmera vai bater por segundo entendeu se você botar para 15 frames por segundo ele vai bater 15 frames por segundo entendeu pessoal esse aqui se você baixar a quantidade de frames quando uma pessoa passar na frente da câmera da sua residência ela vai ficar aquele meio robótico entendeu ou seja ela não vai ficar tão robótico assim mas vai diminuir a velocidade de foto de batida naquele momento quanto mais frames a resolução vai ficar melhor e vai ficar mais perfeito mais suave entendeu pessoal é isso aqui para que serve o frame frames é a quantidade de batida de foto por segundo que a câmera consegue bater nesse DVR a potência máxima é 30 frames por segundo esse aqui é a quantidade de bitrate aqui você se você tiver uma câmera IP e ela estiver falhando na imagem estiver assim meio bugando você pode colocar em variável que você vai ter a câmera travando menos ela não vai travar tanto ela não vai dar que congelamento entendeu e agora vamos para a parte mais importante que é o nível de qualidade uma das mais importantes eu prefiro colocar na 6 porque é a melhor agora o mais importante é isso aqui pessoal é esse aqui é a complicação você para você se você for ativar isso aqui em 4 mega tem que ver se seu roteador suporta essa potência toda para fazer a transferência a maioria dos roteadores domésticos só suporta até 1280 de potência de tráfego de rede se você aumentar demais sua rede poderá travar ou consumir toda meu pessoal veja bem aí eu recomendo para vocês se você tiver um roteador básico que a câmera de IP é conectada a ele eu peço a vocês que deixe nessa aqui 1024 porque não vai exigir tanto do seu roteador às vezes o seu roteador nem é preparado para isso é para hoje que existe essa tecnologia câmeras IP que tem os protocolos um FIV e a Intelbras 1 você tem que ver se seu roteador vai suportar não adianta você investir no sistema de câmera caro se você tem um roteador ruim não adianta é perdido entendeu pessoal isso aí fica a dica para vocês aí então esse primeiro campo aqui pessoal esse aqui é de áudio e vídeo para ativar viu pessoal vamos lá esse primeiro campo aqui é quando você tem a câmera aberta entendeu quando você está com a tela somente a câmera aberta veja bem está vendo eu estou com essa câmera aqui aberta então ela está mostrando aquela real potência que é essa aqui entendeu se você diminuir o quadro da câmera você deixar aquela 4x4 ou 5 câmeras em divisória ela vai reduzir para essa resolução aqui você entenderam pessoal quando você está com a câmera só aberta uma imagem aberta ela vai jogar toda essa potência aqui se você tiver com a câmera dividida em 4 telas 5 telas ele vai cair para essa configuração aqui entendeu pessoal é isso aqui para que serve a extra stream é assim como se fosse uma imagem quase que D1 essa aqui você escolhe o tipo de compressão a maior taxa de compressão que tem nos DVR da Intelbras é essa aqui H264B que vai compensar no máximo no seu HD esse aqui é a resolução que ele pode entregar quando ele fica com a tela reduzida ele vai ficar com essa resolução aqui 352x240 em SIF entendeu pessoal que ele vai estar entregando aí essa aqui é a taxa de frames por segundo que ele só pode entregar no máximo 15 com a tela em 4x4 com 4x8 entendeu pessoal e essa aqui é a questão de bitrates que é a taxa de transferência ou de uso na rede do seu roteador então é pessoal hoje esse vídeo aqui foi para mostrar a vocês sobre a questão de configuração para você configurar a rede para colocar as câmeras IP para você que tem aí uma câmera IP que está travando na imagem eu recomendo a você se está travando eu recomendo a você que diminua a potência da câmera de transferência porque não é a câmera que está ruim travando é o roteador que não está aguentando levar essa alta carga pela rede para você colocar uma câmera IP no seu roteador você tem que comprar um roteador específico um roteador de boa configuração acima de 320 mbps acima nunca menos porque vai travar se você botar a menos do que isso valeu pessoal me gostou do vídeo dá um joinha inscreva no canal valeu obrigado